Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster, eu estou aqui hoje com o controle Stickbox do Felipe Cerqueira, esse controle ele é para versão do Xbox 360, Android, PC e Raph Belt, ele funciona nesses aparelhos, esse já é com cabo, então não tem muita dificuldade, chegou, conectou, tranquilo, ele também é nativo, para quem tem aí o Steam, então pode entrar com ele, pode entrar com ele, já vai estar configurado em todos os jogos aí do Steam aí, incluindo o Street Fighter 5, e o próximo The King of Fire que deve sair aí, então aqui é a demonstração básica aqui que eu sempre faço né, os campinhos aqui para tentar, só um pouco do controle, vocês podem ver o Impush está do lado esquerdo, vocês podem ver que não tem falha na hora de executar o combo, bom, eu agradeço aí ao Felipe Cerqueira, pela compra que ele fez comigo, ele comprou direto comigo, jogou o dinheiro na conta e ficou aí em casa e aguardando chegar aí, então, eu quero agradecer ao Felipe Cerqueira, todos vocês têm visto o meu trabalho aí, acompanhado meus vídeos aí, alguns têm compartilhado, têm deixado o like, é, fica à disposição de vocês aí, como vocês sabem, meu YouTube aqui é o canal para me mostrar meu trabalho, a intenção que não é arrecadar fundos financeiros, mas sim mostrar o meu trabalho e o diferencial que tem os meus contornos marcados no mercado aí, mas é isso aí galera, aquele abraço, muito obrigado, valeu! Tchau, tchau!